Na valente terra nordestina Foi um dia de sábado que chegou em Serra Talhada um grupo de jornalistas e historiadores vindos do Ceará à procura de Davi Jurubeba para entrevistá-lo. Ao ser perguntado sobre os confrontos com Lampião o velho pigarreou como que temperando a garganta mas sem precisar forçar muita memória e disse Foi no tiroteio das baixas, onde morreu meu irmão Olímpio e de um lugar denominado Jacaré onde constatei a bravura e resistência de Lampião vendo a hora eu e minha gente partir desse mundo nas balas dos cangaceiros. Mas que mesmo assim botamos bandidos para correrem. Com estas poucas palavras ficou mais aguçada a curiosidade e ele sem interrupção continuava a conversa Fazia um tempão que ninguém ouviu falar de Lampião As notícias eram as mais desencontradas possíveis Falar se falava, mas ver o homem mesmo pra peitar, isso não Até que um dia ele apareceu de supetão próximo a Nazaré, na fazenda Pau dos Leite onde num momento um parente meu, Pedro Tomás estava dando os mergulhos no açude O coitado saiu na maior correria debaixo de pilheres e gailhofas dos cangaceiros em direção a Nazaré E aí se juntou um cunhado de homens armados, inclusive eu Seguimos os rastros Constatamos pelas pegadas serem 15 homens Que rumaram em direção a fazenda Baixos Uns 12 quilômetros do povoado Chegamos na frente da casa da fazenda Nos posicionando nos currais que ficavam depois do grande terreiro Esperei um pouco Nenhum movimento ou voz Aí eu gritei Lampião, filho da puta Aí foi tiro pra todo lado Nós éramos apenas 5 Mas mostramos que Nazaré Que se preza um vale por 10 Enquanto a gente amulegava o dedo no gatilho Gritava em propérias Aí comecei a puxar uns assuntos Que apoquentavam Lampião Lampião Bem que Zé Saturnino dizia Que você não é uma bosta nenhuma Menino, o cabra ficou mais azedo ainda Aí gritava mais alto Não fale daquele cabra safado Aquele sim é um ladrão de bode Desordeiro e mentiroso E tome bala Tome gritos, desaforo Já eram duas horas da tarde Quando resolvemos cair fora do local da luta Estávamos com muita sede Pouca munição Os olhos ardendo Com o fedor do fumo A sede da pólvora E a vantagem era dos cangaceiros Eles Dentro de casa Com mais homens Nós protegidos pela cerca do curral Com apenas 5 nazarenos Saímos de fininho Um a um A certa distância Nos encontramos Todos os companheiros No ponto previamente combinado E aí Iamos em direção a Nazaré Com muita fome Sede Mas com vontade de brigar De repente Vimos chegando ao nosso encontro Sete homens Eram eles Meu tio Gomes Jurubeba Manuel Flor Manoel Jurubeba Euclides Flor Inocêncio Meu irmão Olímpio E outro parente Meu tio foi logo dizendo Vamos brigar Comemos uns pedaço A liquidarmos com os cangaceiros Que continuavam ocupando a mesma casa Como se nada Como se nada tivesse acontecido De cara vi logo o lampião Estava meditativo Encostado na janela Alheio ao tempo Com a cabeça nas nuvens Fique olhando pra ele E vi Não apenas o cangaceiro Meu inimigo Mas o cabra macho Que ele era Altivo Jamais dobrou o lombro Pra quem quer que seja Tinha palavra O que falava era lei Cumpri o prometido Acima de tudo era valente Ele continuava vagando nos pensamentos Aí me organizei pra atirar Pus a cabeça dele bem dentro da alça da mira do meu rifle Era o fim de lampião Quando exprimi o dedo no gatilho Vi que estava travada Mentalmente soltei um palavrão Fui destravar a arma silenciosamente Mas teve o clique inevitável Nesse exato momento Lampião deu uma cambalhota pra trás Correu zigue-zagueando E nós atirando no homem Que mais parecia um gato acuado Fazendo todo tipo de pirueta Quando chegou no pé da casa Pulou pra dentro Numa velocidade impressionante A essa altura os cangaceiros respondiam o tiroteio Por um instante pensei ter eliminado Lampião Perdi a ilusão quando escutei sua voz Tá ouvindo Davi Todos os homens de Nazaré Não valem um só da minha marca Aí eu respondi Mas ainda hoje mando você roubar a boda no inferno Era tanto palavrão com a gente e com as mulheres Que muitas vezes nem vale a pena repetir Mas o tiro corria frouxo Era uma barrafunda infernal Os cangaceiros tanto atiravam como gritavam Arremedando os animais Cantando Pareciam até que não tinham medo e a coragem pra brigar E as bordas da insanidade De repente Pedro Tomás me puxou pelo braço E mostrou-me meu irmão Olímpio Ferido Com o tiro na espinha Mesmo no meio das costas Foi um banho gelado em mim Fiquei mudo Com medo do pior acontecer Sentei-me ao seu lado Pus sua cabeça nas minhas pernas Nunca pensei na minha vida Ver o irmão meu naquele estado Deitado no chão Se esvaiando em sangue Dizendo coisa por coisa Cada vez mais Para lhe gelando Para desfechar com mais dor este momento Uma bala lá atingiu a cabeça Quase me ferindo também Fiquei louco Não enxerguei mais nada Meu irmão Olímpio morto Cego de dor e ódio eu gritei Lampião Olímpio morreu Todo mundo parou de atirar Tanto os cangaceiros como nós Saltei de peito aberto Para o meio do terreiro Gritando para o sertão inteiro Escutar Lote de cangaceiros Filho do as puta Lampião Seus tiros acabaram com a vida Do meu irmão Vamos agora nós dois Decidir nossas vidas Na ponta do punhal Venha Lampião Vamos disputar um duelo Lampião calmamente respondeu Sinto muito pela vida de Olímpio Conheci bem de muito tempo Era um menino novo Trabalhador Eu Davi Comecei a lutar mais novo do que ele Mas nunca como esses que eram novinho e bonzinho Quando mataram meu pai Eu tinha a idade de Olímpio Quem sai para a chuva É para se molhar Davi Quem parte para a briga Corre o risco de morrer Voltei a insistir Vamos decidir na faca Só nós dois Mais uma vez ele recuou Davi Não briga com quem está querendo morrer Se está querendo morrer Empurre a faca na sua barriga Agora mesmo estou com dois rifles apontados para você Se mandar os meninos atirarem eles atiram Volte para seu lugar que recomeçamos a briga Saia andando para a minha posição Cada passo que eu dava era um tiro que disparava em direção à porta que Lampião estava Ao chegar no local que me entrecheirava Recomeçou o tiroteio Pouco mais de vinte minutos depois Tomba morto outro dos nossos Foi inocêncio Jovem como Olímpio E a partir daqui estávamos com gosto de derrota na boca Os tiros não tinham piedade A tarde estava cedendo lugar para a noite Quando saímos das baixas levando os dois corpos dos companheiros Mais do que isso Um irmão e um primo Foi luto em Nazaré E na minha alma até hoje Isso foi no ano de 1924 O mês não me recordo direito Tenho anotado No óbito e nos documentos Mas não me alembro assim de cor Isso foi no ano de 1924 Não me lembro Mas não me lembro Não me lembro Conta o que acontece